Música Bom, meu nome é Bruno Dinardi Eu tenho 25 anos Eu sou natural de São Paulo, Zona Leste Porém eu cresci no litoral de São Paulo São Sebastião, Litoral Norte Eu vim sozinho Cheguei em maio do ano passado Larguei toda a minha família E agora eu vivo com o meu companheiro Bom, no Brasil eu trabalhei com bastante coisa, na verdade Porém, a maior parte da minha vida eu trabalhei no setor de hotelaria Então eu venho trabalhando como recepcionista de hotel Porém, obviamente, para eu poder chegar aqui no Austrália Eu tive que fazer muitos outros trabalhos para complementar a minha renda Eu diria que para a minha realidade ali de onde eu morava Eu ganhava um pouco mais acima da média que as pessoas Porém, ainda não era a renda ideal para alguém que quer viver uma vida de qualidade no Brasil São Sebastião é uma cidade de interior Por mais que é muito conhecida por conta do turismo da cidade É uma cidade pequena, tem menos de 100 mil habitantes E eu morava com os meus pais Bom, isso é até um pouco engraçado Porque desde que eu era criança eu escutava falar de Austrália Porém, a visão que eu tinha sobre a Austrália era totalmente diferente do que realmente é Porém, desde criança, na verdade, desde adolescente Eu sempre tive vontade de morar fora De ter experiências em culturas diferentes Aprender um novo idioma Então eu sempre pensava muito em América do Norte, Canadá, Estados Unidos Ou até mesmo Inglaterra E eu não fazia ideia do que tinha aqui do outro lado do mundo Então a minha ideia começou a brotar na minha cabeça a ideia de Austrália Quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade Primeiro de tudo é a questão do clima Então eu queria buscar algo um pouco mais parecido com o clima do Brasil De onde eu estava acostumado a viver E eu conheci um colega há uns anos atrás Que veio fazer um intercâmbio em Sydney E ele morou aqui mais ou menos dois anos E a partir desse meu encontro com ele Eu acabei criando mais essa ideia E amadurecendo a ideia de escolher esse lado aqui do mundo Bom, eu pesquisei na internet Eu não tinha nenhum contato de pessoas que já estavam aqui para me orientar Então eu simplesmente pesquisei no Google Agência de Intercâmbio para a Austrália E apareceu algumas opções Eu vi algumas reviews na internet Algumas opiniões sobre as pessoas E eu acabei chegando em uma agência Que foi a que eu escolhi para vir para cá E não tive nenhum problema com ela, graças a Deus Posso até fazer O único problema é que aqui em Port, em Western Australia Ela não tem escritório E isso é uma coisa que eu não sabia Porém eu não tive nenhum problema Eles foram bem atenciosos comigo Me ajudaram com toda a documentação Eu vim pela EGAL e intercâmbio Vixe, agora é um pouquinho difícil de lembrar Mas pelo que eu me lembro Só o meu intercâmbio com os custos de visto Primeiras duas semanas de acomodação e escola Ficaram em torno de 25 mil reais Em passagem aérea eu gastei um pouco mais do que deveria Porque eu tive alguns problemas Antes de vir para cá Como todo mundo, a gente passa pelos perrengues Eu fiz a idiota escolha de comprar uma passagem Pela American Airlines Meu visto foi negado no consulado americano de São Paulo E eu acabei perdendo a passagem Porém eu tinha pago um valor Até que consideravelmente bom Eu paguei 4.600 só na passagem Mas eu acabei perdendo Então eu tive que comprar uma passagem pela Qatar Airlines Então eu gastei em torno de mais 8.500 reais Para poder vir para cá Isso é uma coisa bem complicada Não recomendo ninguém fazer isso Eu vim com exatamente 2.400 dólares Para mim passar aqui As primeiras semanas Ou o primeiro mês Mas não é o suficiente Tragam mais, definitivamente Foi muito difícil no começo Porque eu vivi a minha vida inteira com a minha família E meus irmãos Então foi difícil deixar tudo para trás E apostar em algo que era incerto Que eu não sabia o que ia acontecer comigo Então foi um momento muito emocionante Eu acho que de todo esse processo Até eu chegar aqui A parte que mais emociona É quando você está subindo voo Saindo do Brasil É o momento que você pega e fala Agora não tem mais volta Eu já estou aqui Então essa é a parte mais difícil Mas ao mesmo tempo Foi um momento muito feliz para mim Porque eu batalhei muito para chegar até ali E não era hora de desistir Então eu diria que foi muito emocionante Até eu chegar aqui onde eu estou Bom, quando eu cheguei aqui na Austrália Eu entrei no carro que ia me levar para casa E foi mesmo a impressão É muito estranho você sentar no banco Onde seria o motorista no Brasil Mas depois de um tempo isso acostuma, é claro Eu cheguei aqui muito tarde da noite Então eu acabei não conseguindo ver muita coisa Porque diferente do Brasil Aqui não tem muita iluminação nas ruas Então eu acabei não vendo muita coisa Porém na manhã em que eu acordei Eu saí para dar uma caminhada em frente A casa que eu estava morando E eu definitivamente A hora que eu olhei para fora Assim na rua Como são as casas e tudo mais Eu me senti que eu estava totalmente Em um lugar diferente do Brasil Porque não tem como você comparar Realmente não tinha muitas pessoas na rua Os bairros aqui são muito silenciosos São muito quietos Principalmente se você mora longe da cidade Então foi bem chocante para mim E ao mesmo tempo foi bem satisfatório Porém estava muito, muito, muito frio Quando eu cheguei aqui em maio Então, mas foi bem interessante A sensação que eu senti quando eu cheguei aqui Bom, eu estudei um pouco de inglês no Brasil Então eu cheguei aqui com o inglês Quase ali chegando no intermediário Porém aquele negócio Você estudar no Brasil Você conversar em inglês no Brasil Com pessoas que são brasileiras É diferente de você falar com alguém Que realmente fala o inglês nativo Então é muito mais difícil Eu lembro que no avião Quando a aeromoça perguntou o que eu queria comer Eu só entendi a palavra chicken Não entendi mais nada Então foi mais ou menos assim Fiz uma conexão no Qatar Foi bem tranquilo para mim Achar meu portão de embarque Eu cheguei naqueles quiosques de informação Perguntei onde que era o portão de embarque Porém, como a pessoa que estava me atendendo Era um indiano É um pouco difícil entender o sotaque Mas de início eu consegui me virar bem Eu diria que eu consegui me virar bem Assim que eu cheguei aqui Sim Bom, eu cheguei aqui com duas semanas Na verdade eu deveria ter chego Com duas semanas de acomodação garantida Porém teve um problema assim com a minha agência Que eles acabaram me dando uma opção de hostel Eu ia pagar o mesmo que eu já estava pagando para eles Porém para morar num quarto compartilhado com mais alguém Então eu optei por pedir o reembolso Dessas duas semanas de acomodação Então eles me devolveram Eu precisei achar a acomodação comigo mesmo Antes de eu sair do Brasil Eu tinha um amigo que estava aqui na Austrália Que eu acabei conhecendo ele antes E ele arrumou um quarto com uma amiga de trabalho dele Que foi onde eu fiquei as minhas duas primeiras semanas Eu pagava 220 por semana E eu tinha que ajudar na limpeza da casa nos sábados também Eu diria que a minha primeira semana aqui foi um inferno Foi um terror, foi um pesadelo Porque é muito interessante Porque é uma mistura de sentimentos muito forte Você tem o sentimento de felicidade por ter chego até aqui Você tem o sentimento de tristeza por ter deixado a sua família E toda a sua vida para trás Você tem o sentimento de, como eu diria De ansiedade por não saber o que você vai fazer Aonde você vai começar a arrumar emprego Você não sabe os contatos que você tem Então é uma mistura de sentimentos muito forte Porém eu diria que priorizou para mim O sentimento de tristeza e desespero Porque eu não tinha nenhum suporte de ninguém Eu não conhecia ninguém E como eu sou uma pessoa muito introvertida Para mim era difícil saber por onde eu ia começar a arrumar emprego Então foi muito difícil a minha primeira semana Eu me senti muito sozinho Porém isso é uma coisa que passa com o tempo Definitivamente Bom Eu cheguei aqui na Austrália sem trabalho nenhum, claro Eu não sabia por onde começar Porém uma coisa que me ajudou muito foi o Facebook As comunidades que tem no Facebook Você consegue arrumar empregos assim Que você nem imagina que você conseguiria Então o meu primeiro trabalho aqui na Austrália Foi trabalhando com demolição Demolição de escritório na cidade Era uma empresa de um brasileiro Que ele me chamou para trabalhar Eu trabalhei algumas semanas com ele É um trabalho muito puxado É uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida Era basicamente demolir parede de escritório Carregar o carrinho com os... Como se diz? Com o material Com o entulho E também carregar no caminhão Para poder descartar eventualmente Então foi um emprego muito desgastante Meu pé criou muitas bolhas Porque eu não estava acostumado a usar aquelas botas com bico de ferro Então no começo foi muito desgastante Muito cansativo Porém eu ganhava um valor considerável Que eu conseguiria pagar pelo menos Meu aluguel E juntar um dinheiro para De repente uma futura renovação Ou se eu precisasse comprar alguma coisa diferente Eu ganhava em média de 30 dólares por hora No ABN No caso que seria o trabalho Em pessoa jurídica aqui na Austrália Eu diria que aqui na Austrália Eu já fiz de 5 a 6 trabalhos diferentes Então esse foi meu primeiro Trabalhei com demolição Durante essas primeiras semanas de trabalho Que eu estava trabalhando na demolição Era um trabalho casual Então não tinha garantia De que eu iria ficar nesse lugar por muito tempo Porque depende muito dos contratos Que essa empresa pegava Para fazer os serviços de demolição Então eu tive que procurar algo mais certo Algo que iria me trazer uma renda garantida toda semana Eu consegui trabalhar num lugar Que eu nunca queria ter trabalhado Na minha vida E nunca vou querer trabalhar de novo Que foi em uma fábrica de concreto Então se trabalhar na demolição foi ruim Trabalhar na fábrica de concreto foi 10 vezes pior Porque eu ganhava a mesma coisa Porém eu trabalhava o dia inteiro Carregando cimento, pedra E criando os moldes de contenção Porque eu basicamente construía umas placas de concreto enormes Então foi um trabalho muito cansativo Eu não aguentei ficar uma semana Depois de mais ou menos o meu primeiro mês aqui na Austrália Eu consegui juntar um dinheiro considerável Para comprar uma moto Foi a primeira coisa que eu comprei aqui na Austrália Que eu me senti bem de verdade Depois de ter adquirido Que eu comprei minha moto Então eu já conseguia ter minha liberdade de locomoção E eu consegui também começar a fazer delivery Entrega de comida por aplicativo Então esse foi basicamente o meu trabalho extra Para complementar a minha renda A partir desse momento eu parei de trabalhar na demolição E eu consegui a vaga num restaurante indiano como garçom E foi aí que as coisas começaram a melhorar Dali daquele trabalho de garçom Eu consegui alguns trabalhos extra de limpeza Eu cheguei a trabalhar lavando latas de lixo Aqui na Austrália tem as bins Então eu trabalhei em uma empresa também Lavando latas de lixo Porém foi super casual Foi só algumas vezes ali na semana E eu saí também Então eu só continuei trabalhando com delivery E continuei trabalhando como garçom nesse restaurante Depois de mais ou menos uns dois meses aqui na Austrália Eu consegui um trabalho que eu nunca imaginei Nunca imaginei que eu conseguiria ter aqui na Austrália Que é fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil Eu consegui uma vaga de recepcionista de hotel Hoje eu trabalho como recepcionista de hotel Há mais de um ano nessa empresa que eu estou trabalhando Bom, muita gente fala Isso é uma coisa que eu escuto bastante As pessoas falarem Principalmente para as pessoas que estão chegando aqui na Austrália As pessoas falam para você ficar longe de brasileiro Que você precisa conviver mais com pessoas de outras nacionalidades Para você criar mais contatos e tudo mais Porém, desde que eu cheguei aqui na Austrália Os que mais me ajudaram foram brasileiros Então, essa visão que as pessoas têm de você ficar longe de brasileiro Não ir para lugar que tem muito brasileiro Isso é uma coisa muito estúpida Porque, no final das contas, quem mais vai te ajudar vão ser os brasileiros Eu não vou generalizar Não vou falar que qualquer lugar que você for vai ter um brasileiro ali para te ajudar Mas, desde que eu cheguei aqui, os que mais me ajudaram foram pessoas do meu país Então, isso é uma coisa que eu queria só dar uma dica para as pessoas que estão vindo para cá Para tirar essa coisa da cabeça de que não quero ir para tal lugar porque tem muito brasileiro Não quero andar com essas pessoas porque são brasileiros Se você ver brasileiro na sua escola, quando você começar a estudar Não fica com essa mentalidade de, ah, não vou andar com eles porque eles são brasileiros Porque, desde que eu cheguei aqui, os brasileiros foram os que mais me ajudaram aqui na Austrália Então, eu sou muito grato à nossa comunidade É muito difícil dizer o que eu gosto e o que eu não gosto aqui na Austrália Porque, se eu for comparar com o Brasil, quase tudo aqui é melhor Infelizmente, essa é a realidade Quase tudo aqui é melhor A gente tem liberdade de compra maior A gente tem acesso a coisas que no Brasil a gente não tem Para você conquistar coisas que no Brasil você leva meses Às vezes, anos para conquistar, você consegue conquistar aqui por algumas semanas Alguns meses de trabalho Então, quase tudo aqui é melhor O único problema seria basicamente a falta das pessoas que a gente mora no Brasil Que a gente não tem o suporte aqui Porém, uma coisa que eu sinto aqui na Austrália que poderia melhorar muito Seria a transparência de algumas pessoas Porque, às vezes, você acaba conhecendo pessoas para você começar um trabalho novo Ou algo diferente As pessoas não são muito transparentes com você Dependendo da pessoa, dependendo de qual nacionalidade a pessoa é Ela vai te tratar como um imigrante qualquer Então, ela vai achar que você não é capacitado para determinadas coisas E eu já tive experiências negativas com isso antes Então, tome muito cuidado Não acredite em qualquer pessoa que te falar que vai te dar isso ou aquilo Que vai te garantir determinado trabalho Porque você pode se decepcionar Então, sempre mantenha os pés no chão Que vai dar tudo certo Queria mandar um abraço para minha família Meu irmão também Eu vou mandar esse vídeo para ele Meu irmão se mudou para o Japão há mais ou menos 3 meses atrás Ele também tinha o mesmo sonho que eu de morar fora Experienciar novas culturas Ter novos desafios Hoje, meu irmão está no Japão Pretendo visitar ele em breve Então, um abraço para o meu irmão Tininho Também queria mandar um abraço para os meus pais que estão no Brasil Que eu sei que eles vão me assistir Eu amo muito vocês Espero poder encontrar vocês em breve Beleza, vamos lá Austrália é um país extremamente duro para Com tudo Absolutamente tudo o que você vai fazer Você precisa ter uma certificação Você precisa seguir as regras do jeito que eles querem Se você quiser tentar dar o jeitinho brasileiro Você vai acabar sendo prejudicado Você vai acabar tendo que, sei lá, desembolsar um valor que você não estava esperando desembolsar Então não venha achando que aqui você pode fazer as coisas do seu jeito Porque é um país extremamente burocrático Com muitas regras, infelizmente E como nós, como imigrantes, infelizmente a gente só tem que acabar seguindo essas regras Não tem muito por onde escapar, infelizmente É difícil dizer assim para vocês Eu posso dar inúmeros exemplos de situações em que eu esperava que fosse algo muito mais simples Mas era algo muito mais difícil e burocrático do que eu estava pensando Então só venha, se você estiver vindo para cá, venha com isso na cabeça Aqui é um país muito, muito, muito burocrático Tem muitas regras E se você está esperando algo muito fácil, muito rápido Principalmente em questão de tempo Você vai acabar se decepcionando Então tenha muita paciência É um país que você acaba... Você consegue juntar dinheiro Porém você precisa se dedicar o máximo possível para isso É um país que é muito caro para você renovar visto Escola, faculdade aqui é muito caro Eu sei que nos Estados Unidos também é muito caro Porém aqui pelo fato de você não conseguir entrar ilegal Ou você ficar aqui ilegal Você precisa comprovar que você é um imigrante Que você está dentro ali das leis Dentro das condições que o seu visto te permite Trabalhar as horas limitadas ali que o seu visto te permite E tudo isso você tem que juntar o dinheiro necessário Para você pagar os seus estudos Para você pagar a sua moradia Que não é barato aqui também E para juntar dinheiro para a sua próxima renovação Então se você vem com essa mentalidade De que você vai juntar 10, 20 mil reais por mês Para mandar para o Brasil Você está totalmente enganado A menos que você tenha 2, 3 trabalhos E trabalhe full time ilegal Aí você talvez conseguiria Mas pensando nas leis australianas Nas condições Você não vai conseguir juntar esse dinheiro no mês Você consegue juntar um valor ou outro ali Mas se você quiser ficar aqui Planejar sua vida Sua carreira aqui na Austrália Você vai precisar fazer sacrifícios Na verdade Essa é a verdade 2, 3 vid ears Est точно 3, 2, 5 3, 3, 7 3, 7 4, 5 6, 6, 6 7, 6 7, 7, 7 8, 9, 9 Obrigado.